Talk To Me Fale comigo Quando um grupo de amigos descobre como conjurar espíritos usando uma antiga mão embalsamada eles ficam viciados nessa nova emoção até que um deles vai longe demais e abre a porta para o mundo espiritual Eu sou a Bárbara Antônia e vem comigo saber tudo que eu achei desse filme Talk To Me é um filme realmente cair no queixo Visibilmente com um orçamento modesto ele mostra que veio com poucos minutos em tela já introduzindo os personagens em uma trama bizarra e sem muita enrolação aborda a temática aqui de adolescentes mexendo com o desconhecido nesse caso sobrenatural enfrentando consequências inimagináveis de algo aparentemente inofensivo e proporções grandiosas por ser um horror moderno adolescente não cai na mesmice de vários filmes de adolescentes por aí como muita matança, não festa ou umas piadinhas que não tem hora nem lugar a atuação da personagem principal Sophie White fazendo aqui o papel de Mia faz com que os outros atores realmente pareçam coadjuvantes mas não menos importantes porque também tem boas atuações Talk To Me é um filme de terror que consegue se sobressair de vários de terror por aí principalmente comparando com o último sobrenatural me ganhou muito conseguiu me prender na narrativa conseguiu me tirar susto conseguiu realmente eu acreditar na narrativa um prato cheio pra quem gosta do gênero o personagem aqui de Mia temos um nuance de vilã e vítima da protagonista uma dualidade que sustenta a importância do trauma de Mia para a narrativa e retarda nosso julgamento até o fim do filme o filme não se arrisca muito fica ali numa posição confortável mas na medida certa pra não ser totalmente esquecível a cena de posição de Riley é a melhor justamente por confiar na frontalidade da imagem pra chocar Talk To Me confunde aqui a ideia de personagens se esquivarem esquivarem de olhar para olhar o mundo dos espíritos com a ideia de suas câmeras fugirem dessas imagens para o telespectador o exemplo mais simbólico disso é quando vemos Mia visualizando o suposto sofrimento de Riley no outro mundo pois o que parecia uma imagem agonizante e potente dura milésimos de segundos em tela pela repulsa de vê-la os autores aqui conseguem mascarar a insegurança de mostrar um verdadeiro horror com a desculpa do quão chocante seria aquilo para os seus personagens o filme tem bons momentos que te diverte que causa aflição, angústia que te deixa realmente apreensivo o filme vai mais além abordando bem os pesos de um luto e suas consequências como a depressão e a ansiedade e como que isso pode afetar nas vidas mesmo que corridas do cotidiano sendo aqui até uma metáfora pelo uso de drogas excessivos ainda houve um espaço aqui muito interessante que é a questão de como você deixa algumas pessoas entrarem na sua vida e na sua família até onde vai essa confiança que você pode depositar no outro e o que pode acontecer quando isso tudo muda e tudo que precisa achar é alguém para colocar a culpa não me agradou muito como eles desencadearam o final da narrativa o filme parecia que estava construindo uma trajetória e que quando chegou no final parece que não encaixou muito bem para mim não achei que comprometeu o filme por inteiro achei um ótimo filme de terror desse ano não está entre meus filmes de terror favoritos dos últimos tempos como por exemplo X e Pearl foram filmes que realmente me chocaram e conseguiram me prender muito bem na narrativa e se algumas horas você se distanciava e não dava aquele gostinho assim muito aqui os conflitos individuais do filme dos personagens acabou fugindo um pouco do terror e indo mais para o lado do drama mas achei um bom entretenimento para fale comigo eu dou nota 7 bom pessoal esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo assistem outros vídeos que estão aqui está bom na tela para vocês já deixa chuva de like se inscreva aqui no canal se você não está inscrito ativa a notificação e é isso beijos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo